Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma notícia que nos é preocupante. Muitas vezes a gente pensa que uma questão que ocorre em Cuba, que ocorre aqui na Venezuela ao lado, ou na Bolívia, ou na própria Nicarágua, que é assumidamente um regime comunista, como também o é em Cuba, pensa que não nos atinge, mas a gente precisa ficar atento que não se trata do país, que não se trata da autodeterminação do povo, se trata do regime que nos é imposto nesse momento no Brasil. E muitos pensam que nós não estamos diante de uma situação excepcional, de um regime que beira a exceção, e que para muitos é um regime de exceção. Mas olha, a notícia que eu pego aqui do jornal Gazeta do Povo, do portal Gazeta do Povo também, o Tribunal Municipal de Havana, em Cuba, condenou mais nove manifestantes dos protestos anti-governo de 11 de julho de 2021, e até agora, vem de lá para cá, os julgamentos. Eles foram condenados a apenas que vão até 15 anos de prisão, numa nova sentença que foi apurada pela agência F de Notícias. A decisão foi publicada na sexta-feira, segundo a agência, e esta é a segunda sentença que condena manifestantes pelos protestos, que foi publicada neste mês de janeiro. Na sentença anterior, 15 pessoas já haviam sido condenadas por esse Tribunal Municipal de Havana por participação nos atos de contestação ao regime de Cânel, que é um dos parceiros políticos do Foro de São Paulo, do atual presidente do Brasil, o suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As condenações se somam ainda a 74 penas imputadas pela Procuradoria-Geral da República de Cuba. E lá tem até Procuradoria-Geral da República. Isso é nem para quê, né? Porque se não for para defender o governo apenas, para que seria mais? Então só existe para defender o governo. Em julho de 2022, manifestantes que participaram dos atos pró-democracia de 2021 já foram também condenados a pedido da Procuradoria-Geral da República. Na ocasião dos 74 réus, 56 sofreram condenações a até 18 anos de prisão. O 11 de julho, como ficou conhecido, noticiamos aqui no canal, foi marcado pela manifestação de milhares de cubanos que foram às ruas para protestar contra a situação econômica e pedir liberdade política nas maiores manifestações por democracia no país em décadas. Quer dizer, aqui no Brasil as manifestações estavam ocorrendo democraticamente e de repente no dia 8 de janeiro descambaram para aquela situação que eu considerei completamente fora do normal, completamente criminosa, inclusive com vandalismo, com deturpação do procedimento, porque a manifestação é legítima. O que não é legítimo são os atos absurdos que foram praticados naquele dia 8 de janeiro. Ainda hoje há questionamentos sobre o fato de que essas manifestações estavam ocorrendo pacificamente e de repente naquele dia especificamente ter acontecido esse fato, esse episódio lamentável da invasão dos prédios dos poderes. Mas essa notícia que nós acabamos de transmitir aqui para os nossos espectadores demonstra que nós temos muitos motivos para preocupação em relação ao destino de futuros atos de manifestação pacífica aqui no Brasil. Vamos tirar de lado aqui essa questão do dia 8 de janeiro e vamos falar sobre manifestações. Estão sendo censurados e sediciados. Aptos e palavras, opiniões de parlamentares, de pessoas comuns, de formadores de opinião, de youtubers na internet hoje e nos veículos de comunicação por determinação de uma certa autoridade do Supremo Tribunal Federal. Por uma política que é praticada sobre a maneira do governo atual, que é uma política de exceção que proíbe também comentários contrários. Outro dia o Estadão fez uma crítica ao ministro da Justiça e o chamou de comunista obeso, que não conhece de um comunista obeso. E por causa disso o Flávio Dino foi pedir retratação ao sujeito. Quer dizer, chamar o Bolsonaro de genocida, como eles fizeram o tempo todo, pode. Chamar os manifestantes patrióticos, à exceção daqueles que participaram dos atos violentos do dia 8 de janeiro, de antidemocráticos, pode. Agora, chamar o Flávio Dino de obeso, aí é um crime de opinião que requer retratação imediata. Então, todo cuidado é pouco diante desses acontecimentos que nós estamos trazendo aqui a partir de Cuba e que demonstra que o Brasil tem muito a se preocupar com o que pode acontecer com os manifestantes daqui por diante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.